E Loja do Coteleiro, confiança, parceria, comodidade e um ótimo custo-benefício, inspirando o melhor da cutelaria artesanal. E Loja do Coteiroiro 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 Porque essa sobrinha vai ser importante para eu finalizar a hora que eu costurar do outro lado. Não dá para ir e voltar aqui, não dá sequência, não fica o mesmo tipo de trança. Então nós vamos fazer agora na sequência aqui. E aí a outra ponta que vem desse lado também vai sobrar aqui embaixo. E aí eu vou ensinar como finalizar isso daqui. Agora eu vou costurar o outro lado e vou repetir o processo. Só que tem um detalhe que é importante que você observe. Esse barulhinho é o pedreiro e o meu percloreto de ferro ali. Aliás, meu fosfato está no fogo, porque eu estou fosfatando a faca. Ó, primeiro furo, ok? Vou entrar com a agulha de trás para frente. Entrou de trás para frente. Saiu no primeiro, vou puxar. Vou deixar de folga aqui um pouquinho. Porque agora eu vou entrar no segundo, da frente para trás. E agora eu vou entrar novamente no primeiro. Onde eu passei a primeira vez, vou passar novamente. Só que agora eu vou fazer novamente aquele processo. Eu estou com um pouco de linha aqui, sobrando. Está vendo, ó? O nozinho está correndo aqui, ó. Eu vou puxar ele com essa mão aqui, ó. Para que ele fique na parte interna. Pronto. Pronto. Apertei. Então, entrei no primeiro. Saí do primeiro do outro lado. Entrei no segundo. Saí no segundo do outro lado. Voltei para o primeiro novamente. Agora, saí no primeiro aqui, ó. Daqui, eu vou pular para o terceiro. Terceiro. Eu volto para o segundo. E aqui, tem um detalhe importante, ó. Lembra do seio, que é a sobra de linha? Ela tem que ficar também para o lado de dentro. Só que do lado de lá, ele ficava do lado de dentro para cá. Agora, desse lado, ele fica do lado de dentro para cá. Então, é invertido, tá? Tem que observar isso aí para que não haja confusão. Passou a rocha. Agora, eu vou para o quarto. Do quarto, eu volto para o terceiro. Seio está para dentro. Seio está para dentro. Seio está para dentro. Arrocha. Aí, pulo uma. Sexto. Sexto, volto para o quinto. Do quinto. Pulo para o sétimo. E aí, pulo um. Desse lado aqui já está quase no fim Então eu vou continuar Pulo um na ida Volto nesse no anterior Seio para o lado de dentro da vaina Importante que eu mostre para você o arremate aqui No fimzinho Bom, estou no penúltimo Continua a sequência normal Agora eu vou para o último Então agora eu vou Doante penúltimo Eu pulo o penúltimo e vou direto para o último Lembrando, já tem três linhas no último Porque tem do outro lado também Volto para o penúltimo Agora eu vou para o último Para finalizar É a quarta linha que eu estou passando Nesse furo Então ele Está com muita pressão aqui Bom, agora eu tenho as duas pontas Essa mais curta do primeiro A outra que eu terminei agora Não tem nada a ver Poderia ter cortado aqui Eu vou dar um nó Vou arrochar ele lá dentro Vou dar mais um outro nó Quando eu aperto Ele vai automaticamente Para dentro do furo Dei os dois nós Além dessas duas linhas Tem mais as duas Que passaram e deram a volta E voltaram Então está bem apertado Agora só para ter certeza Eu vou dar um pinguinho Microscópico aqui De Tecbond 793 Toma cuidado para Não manchar a bainha Põe na linha Eu vou Fazer a gota apontar aqui Eu só passo a gotinha na linha Ela naturalmente Escorre Para a bainha Para a bainha Pronto Agora eu tenho certeza Que não escapa Agora é só cortar Com cuidado Está finalizada Está finalizada a costura Olha como fica bonito A parte de trás Fez um zigue-zague Por mais que eu tenha Feito Usado O taquinho A 90 graus Direitinho Por que que isso acontece Primeiro porque o couro É muito grosso E ele pode ter Alguns pontos De densidade variável E A broquinha De 2 milímetros Ela é Flexível Porque ela é muito fina Então As vezes dá uma variada E isso não é problema Porque obviamente Vai ficar na parte de trás Importante Que a frente ficou Perfeita Agora Nós vamos Fixar O O Nosso É A nossa presilha Né Nosso fecho Só que Para isso A gente vai precisar Da faca Para fixar O fecho Em algum lugar Eu já fosfatei A lâmina Ela deve entrar Agora Meio apertadinha Porque o fosfato É áspero E Quando está Assim ainda Sem acabamento Ela entra Mais Apertada Depois que Que dá polimento Ela fica bem lisinha Entra fácil O fosfato O fosfato É áspero E isso acontece Dessa forma Olha lá Deu tudo certo Depois de polido E com óleo Ela vai entrar Bem fácil Além do que Ela vai Lacear Rapidinho Nos primeiros dias E agora Nós vamos Colocar O nosso passador Então o que Eu faço Aqui Primeiro detalhe Eu não ponho O passador Como Algumas pessoas Colocam Na parte de trás Por que Professor Porque O fio Fica virado Para cá E se você Sacar E embainhar Com o passador No caminho Você vai cortar O próprio passador Da 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 bainha Então O passador Não O fecho Então Eu vou jogar Para trás Aqui Quando abrir Ele vai tender A sair Para lá Não ficando No caminho Do fio Bem mais fácil Se não O usuário Vai sempre Precisar De duas mãos Para poder Abotoar E desabotoar A bainha Então o que Eu vou fazer Agora Por que Por que Da faca No lugar Para eu ter Certeza De quanto Eu preciso Do comprimento Da minha Presilha Do meu Fecho Então Eu trago Ele para cá Não acho Que precisa Fazer muito Justo Deixar apertado Demais Porque É até ruim Para o usuário Pronto Eu já Posicionei Ele aqui Agora O que Eu vou fazer Eu vou fazer Um risquinho Aqui Vai servir De referência Para mim Para que Eu coloque Depois Os botõezinhos De De pressão Os arrebites De pressão Para que Mantenha O fecho No lugar Isso também Pode ser Costurado Então o que Eu vou fazer Aqui Está no lugar Vou só Riscar Agora É só cortar Acompanhando Essa linha Depois Nós vamos Furar Ali Para colocar O arrebite De pressão O arrebite O arrebite O arrebite O arrebite Apocalipsis Os arrebite O arrebite O arrebite